Saudações, eu sou o Android e neste dia eu vou fazer o ranking dos filmes da Hora do Pesadelo. Lembrando que vai se basear na minha opinião e vai ser do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Hora do Pesadelo Remake, facilmente o pior filme da Hora do Pesadelo, porque ele tenta copiar o original, só que ele fracassa miseravelmente, ele não tem a mesma personalidade. O Fred é muito sem carisma, tentando ser mais assustador, mais sério, e a maquiagem dele é horrível e simplesmente não funciona. E além de ele sofrer dos clássicos clichês, não só do terror, mas de remake de filme de terror. Jumpscare, superestimar demais a computação gráfica, sendo que muitas vezes com um efeito falso pra caraca, a própria fotografia que simplesmente me cansa os olhos, é tão escura que simplesmente eu tive que esperar anoitecer pra eu ver esse filme. Ou que ele quer ser mais carneceiro, maior e melhor que o próprio filme original, colocando mais sangue, mais violência. Mas o filme não fica nem sério, nem profundo, ele apenas parece juvenil e vazio. A Hora do Pesadelo 6, o pesadelo final, a morte, Fred Krueger. Ou nomezinho grande. Mas a franquia clássica da Hora do Pesadelo, esse é o pior de todos. Porque já tava desgastada a franquia, ele não tem nada de novo, a história não faz nenhum sentido, tem muito furo de roteiro, muita forçação de barra, algumas coisas que não envelheceram muito bem, como alguns comentários e efeitos, outras coisas que são simplesmente de mau gosto. Como o Fred sendo piadista demais, não dando medo em absolutamente ninguém, a maquiagem não é tão assustadora. Ou que eles fizeram piada com o abuso sexual, principalmente abuso sexual de criança, que simplesmente é de mau gosto. A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Bem, é um filme também horrível, que ele só não é pior do que o 6, porque ele ainda tem um pouco de coerência, até que é interessante a história por trás do Fred Krueger, da mãe dele, mas em geral é um filme muito esquizofrenico. No sentido de errar tom, porque ele tenta ser assustador, mas acaba sendo engraçado, e quando ele tenta ser engraçado ele é apenas ridículo, ou principalmente porque ele tem um monte de coisa muito aleatória, que dá a impressão que o filme não tem nenhum rumo, que você não entende absolutamente nada, ou que era pra ser um suposto filme vanguardista, experimental, mas ele é apenas ruim e mal executado. Mas eu acho que o maior ponto negativo é inegavelmente o potencial desperdiçado. Pois a Alice, aquela que sobreviveu ao Fred Krueger, acaba ficando grávida, e o Fred continua atacando ela, mesmo estando acordada, porque o feto sonha. E isso deveria ser um negócio assustador, porque ela não pode dormir, porque senão o Fred vai atrás dela, mas ela também não consegue fugir dele estando acordado, porque o feto dela está sonhando. Então isso deveria ser muito bom, mas simplesmente o filme não consegue dar essa sensação de claustrofobia e medo. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred Krueger. Primeiro que esse título está errado, porque no primeiro filme ele já se vinga de absolutamente todo mundo. E segundo de tudo, esse filme também é péssimo, porque ele tentou ser algo diferente, experimental. Lembrando as regras estabelecidas no primeiro filme, em que o grande plano do Fred Krueger é possuir o corpo do Jesse, porque aí ele vai poder voltar pro nosso mundo pra quê? Pra que ele quer ir pro nosso mundo, se literalmente ele é um humano comum no nosso mundo, e ele é praticamente um deus no mundo dos sonhos? Cara, não faz o menor sentido. E alguns podem argumentar, ah, mas talvez seja porque o Fred Krueger é mais uma analogia à homossexualidade do Jesse, que aí tem um montão de coisa, que não sei o quê. Mas cara, sinceramente, isso não é proposital. Eu acho que fica meio forçado em alguns aspectos essa interpretação, mas eu acho que nem mesmo se usar essa interpretação pra mim vale esse filme. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. Ele só está mais à frente do 2, porque ele ainda mantém a essência lá dos filmes anteriores, mas ele também não é lá muito bom não, porque já começa que como é que eles trazem o Fred Krueger de volta? Simplesmente um cachorro urina, onde está enterrado os restos mortais do Fred, e bum, ele volta magicamente. E o mais engraçado que é a urina do cachorro pega fogo. Mas de resto, esse filme não é bom, porque ele literalmente mata todos os protagonistas do filme 3, deixando só a Alice, com um poder extremamente roubado e conveniente demais pro meu gosto, que no final não serve pra porcaria nenhuma, porque ela não usa as habilidades absorvidas. O Fred assustador e engraçado, está no limite, quase caindo no abismo, mas não me incomoda tanto. Mas o que eu acho que é simplesmente ridículo, parando pra pensar, é como o Fred derrotar nesse filme. Ele apenas olha o próprio reflexo, e as almas das vítimas do Fred acabam despertando, e destruindo o próprio Fred. E até que seria ok se esse fato não fosse um retcon safado, já que o Fred já olhou várias vezes o próprio reflexo no mundo dos sonhos ainda por cima, e não aconteceu nada com ele. Fred vs Jason Eu sei que tecnicamente falando não é um filme da Hora do Pesadelo, mas eu tinha que citar pra não dizer que eu esqueci. Mas enfim, é um filme divertidinho, não é o ápice da criatividade nem da Hora do Pesadelo, e nem Sexta-feira 13. Ele dá o que foi prometido sem muitos rodeios, sem muito blá blá blá, e na minha opinião sincera, o final do filme é satisfatório pros dois personagens. O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Kruger, ou só A Hora do Pesadelo 7. Facilmente, esse é o filme mais criativo dessa franquia, e que, ironicamente, ele deveria ser o mais ridículo, o bizarro, porque colocar o Fred como uma entidade demoníaca que tinha que soltar constantemente o filme da Hora do Pesadelo pra que contivesse essa entidade, mas aí ela volta no formato do Fred pra matar os responsáveis. Mas não, ele funciona, e é um ótimo respeito pra franquia, porque ao mesmo tempo que ele se leva a sério sendo um terror, ele também não se leva a sério, principalmente com a metalinguagem, a paródia de Tirançal de si mesmo, e do Wes Craven, do Robert Inglis, e principalmente da Heather Langkamp. Eu tenho um pouco de dificuldade pra falar o sobrenome dela, mas eu acho que é isso mesmo. Em geral, é um filme muito bom, criativo, muito bem escrito, e facilmente um dos melhores da franquia. A Hora do Pesadelo 3, Guerreiro dos Sonhos. Esse também é facilmente um dos melhores filmes da Hora do Pesadelo, principalmente porque teve dedo do Wes Craven nesse filme, e esse filme é muito bom, muito bem dirigido, planos maravilhosos. Foi exatamente aqui que eles acertaram no Fred medonho, o assassino e piadista ao mesmo tempo, ele sendo sarcástico, cínico, e eu acho que fui muito feliz terem trazido a Nancy de volta pra esse filme, e teve um final digno pra personagem, pro próprio Fred, porque eu acho que torna algo mais cíclico, fechado, sem mais coisas. E eu gosto que eles usam e abusam bastante o conceito de sonho lúcido, que é aquele sonho que você tem consciência que você está dormindo, e você consegue dominá-lo, e até mesmo ter poder sobre ele, pra poder lutar com o Fred, mas eu acho um pouco broxante, que não são os Guerreiros dos Sonhos, usando o poder do sonho lúcido, vencendo o Fred, porque o que vence ele no final é enterrar os restos mortais dele, com água benta, em solo sagrado, então pra que que colocou esse conceito de sonho lúcido, mas ainda assim eu gosto do filme. A Hora do Pesadelo, o clássico de 1984. Parece clichê eu terminar com o primeiro filme, considerando o melhor filme da franquia, mas o que que eu posso fazer? Foi ele que determinou as regras, foi ele que nos apresentou sobre esse universo, foi ele que introduziu o Fred Krug, e também o filme é muito bem escrito, muito bem dirigido, atuações maravilhosas, principalmente do Heather Langkamp, e do Robert Inglot, apesar de que ele não é tão piadista como no terceiro filme, mas ainda assim, eu gosto do Fred Kruger desse primeiro filme. A direção do Wes Craven é impecável, não tem nenhum defeito, e o que também contribui bastante pro filme ser maravilhoso, é o fator novidade, principalmente na época, que não tinha nenhum vilão idêntico ao Fred Kruger. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, de que vocês querem ver aqui no canal, também não esqueçam de ativar as notificações, e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Dr. e até o próximo vídeo. Tchau!